Pão bonito, né? Olha que bonitão. Nossa, que delícia acordar cedo assim. É mesmo. Deixaram na hora da comida. É mesmo, né? Vai fazer galinha. Vai fazer? Se vai, né? Se vai, né? A galinha tá preparada. Eu vou tomar um banho ali pra cozinheira fazer a comida cheirosa. Aqui embaixo. Mãe ficou tão boa essa rosquinha. Come com uma manteiguinha. E você tá bonito com essa camisa. Amor, combinou com você. Daqui a pouco vai sair uma galinha caipira. Frita. Eu nunca vi um cara. Ou no molho. Acho que é o molho que vai sair essa galinha. Não, tia. Aqui, ó. Tem placa aí? Não, ele tá só pra quem. Eu nunca vi um cara ficar tão feliz de eu ir embora, tia, né? O quê? Hoje vai rolar uma festa junina aqui. Olha só os brindes. Tati, tati, tati. Tati, tati. Tati, tati. Tati, tati. Tati, tati.